Isso é procedência do marido Então eu preciso entender Que no Senhor Eu sou nova criatura As coisas velhas já passaram E este é tudo Se fez novo As vezes Senhor Eu não entendo, não entendi Mas meu irmão É igual meu pai Meu pai morreu por um tempo Que eu falei assim, meu Deus Meu pai morreu Eu estava com dois meses e quatro dias de casado Dois meses e quatro dias de casados Aí meu pai batendo na minha porta Que eu não esqueço disso até hoje Eu vejo a pessoa batendo na minha porta até hoje Mas meu pai Antes dele morrer, ele recebeu Uma revelação de Deus Ele foi pra cantar numa igreja Quando ele cantou Tinha uma pessoa que estava desviada Ele orou por aquela pessoa Tem que voltar pro Senhor, você não pode viver desse jeito Luz pro Senhor De jeito nenhum Reconcile com o Senhor E aquela mulher reconciliou com o Senhor Marcos Reconciliou com o Senhor E eles foram embora Isso foi no sábado Quando foi no domingo Ela voltou Quando ela voltou Ela virou pro meu pai E falou pro meu pai Ó Que Eu tive um sonho E eu vi você O Senhor subindo de branco E logo após O camarada que cantava com ele Logo após ele Meu pai Meu pai voltou Marcos De solver os ferros Ele fez o análise da vida dele Falei assim Me viu subir de branco Deus Não tem que ser Eu tá querendo me arrebatar Quer me levar Aí meu pai voltou Eu creio que Do caminho que ele fez De solver os ferros Até aqui Que dá Nos vimos as próximas horas Ele vem pensando nisso Quando ele chegou Em Belo Horizonte Na segunda-feira Ele reconciliou Com uma mulher Que fez uma cumba Pôntico pra ele E essa mulher Era macumbeira Ele não conversava Crente Serve de Deus Não conversava Com essa mulher Trinta anos Aí Ele foi na casa Dessa mulher Pra pedir perdão Pra ela E no momento Que ele pediu perdão Pra aquela mulher A mulher reconciliou O círculo Jesus A macumbeira círculo Jesus Aí dentro de casa Aquela briga Resolveu uma situação Resolveu uma outra Aqui Eu sei que Deus Deu 15 dias pra ele Nesses 15 dias Meu irmão Ele resolveu Todas as pendências Na vida dele Tudo Aí 15 dias Deu 15 dias Ele partiu E foi embora Mas meu pai Foi embora Salvo Liberto Amém Deus o salvou Deus o libertou O que ele tinha que fazer Nesse mundo Ele fez Partiu Pra glória de Deus Salvo Liberto Pra glória do Senhor Amém Às vezes nós não vamos entender Os porquês Mas Deus Ele quer Mudar a nossa história E pra ele mudar A nossa história Você possa fechar os seus olhos Fecha os seus olhos Fale com ele agora Senhor Toma minha vida Toma Oh pai A minha situação Guia meu Deus Pelas veredas Da tua justiça Por amor Do teu nome Me conduza Ainda que eu esteja Passando pelo deserto E esse deserto Vivo Real Jesus passou por esse deserto Várias pessoas Passaram por esse deserto Mas as pessoas Que passaram Pelo deserto Meu irmão Jesus cuidou do povo de Israel Quarenta anos No deserto E não faltou nada Para o povo de Israel No deserto O povo Foi alimentado A roupa crescia No povo As sandálias O povo era alimentado O povo era abençoado O povo foi abençoado No deserto Eles floresceram Eles viveram coisas extraordinárias Eles não ficaram no deserto Meu irmão Que você possa entender Que no momento Que você estiver passando Foi no deserto O deserto Não é para você ficar lá O deserto É o tempo de Deus É o momento de Deus E que esse momento de Deus Esse tempo de Deus Passe na tua vida E que nesse momento Você possa glorificar ao Senhor Entender Que ainda que você Não esteja vivendo Não esteja compreendendo O porquê disso Mas que você entenda Eu estou cumprindo Um propósito de Deus E eu vou sair do outro lado E eu vou dar glória Eu vou sair do outro lado E eu vou cantar o hino da vitória Pai querido Em nome de Jesus Eu coloco diante do Senhor A tua igreja O teu povo Nesta manhã Papai A Deus Que cada um possa se esvaziar Do problema Que vem afligindo A sua alma Esse problema Papai Que não tem tirado a paz Esse problema Que às vezes Angustiou Tem angustiado Esta pessoa E por causa Desse problema Papai Esta pessoa Está vivendo de cabeça baixa Não compreendeu Não entendeu A Deus que todos passamos A Deus que todos passamos Todos nós enfrentamos lutas Todos nós passamos por lutas Mas papai Que em nome de Jesus Esta vida A este homem A esta mulher Que está no seu coração Vivendo esta situação Este problema Este problema Este problema Que ele seja arrancado Papai E que o Senhor Através do bálsamo Do Senhor Esteja confortando Este coração E mostrando Para esta pessoa Que tudo aquilo Que o Senhor faz É o melhor Tudo que o Senhor A ti por tudo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Fala para o teu irmão A sua situação Talvez você pense Que é a pior Mas tem gente Vendo situações piores Do que as suas E estão glorificando A Deus Deu para entender? Tem pessoas Que estão vivendo Situações piores Do que as suas Estão glorificando A Deus E você está chorando Você está comporando Normal Eu posso falar comigo Eu sou pastor Da igreja Eu prego Que Jesus liberta Que Jesus cura Que Jesus transforma É que Eu tive Minha esposa Teve trigêmeos Trigêmeos Então Aí você Um dos filhos Eu perdi um filho Com nove dias E tudo foi uma experiência Que foi pior Do que a do meu pai Com nove dias Eu perdi um filho Foi a pior situação Mas eu tenho Davi a macer Ficou Davi a macer Levanta as mãos Aí Davi Levanta as mãos O Davi Deficiente Visual Ele nasceu E estava com Cinco meses e meio Cinco meses e meio A minha menina Nasceu com 585 gramas A margarina aquária Pega uma margarina aquária 585 gramas Então eu prego Jesus cura Que Jesus liberta Ele tem o tempo Ele tem a hora Ele tem o momento De fazer as obras Extraordinárias Mas eu não deixei De pregar a palavra Por causa disso Eu não deixei De servir a Deus Por causa disso Se você ver o Davi Hoje Qualquer um de vocês Que fizer um dia Passar um dia com o Davi Você vai chorar O dia inteiro Você vai chorar O dia inteiro Porque ele tem experiência Para passar Ele entra no computador Porque ele domina o computador E ele domina o computador Ele senta nessa bateria aqui Ele adora a Deus Ele adora a Deus Ele faz coisas extraordinárias Nessa bateria Sem enxergar E você pensa assim Meu Deus Aí você tem motivo Para chorar? Você tem motivo Para chorar? Nós não temos motivo Para chorar Amém? Então O que Deus O que Ele faz? Ele sabe o que Ele fez E o que Ele fez O que Ele faz Eu sinto melhor Amém? Pastor Cláudio vai cantar Vai cantar Pode voltar para os seus lugares Pastor Cláudio Ele vai Ele vai ministrar Ele vai ministrar Eu vou cantar o hino aqui Eu mais o Davi Pega o Davi por aqui O Marcão Ah, pega aí Mais o Davi Davi vai orar a Deus Mais uma vez Mas toca muito alto Não, tá Davi? Toca Você está tocando alto E vai Amém? Pastor Cláudio vai falar Amém Glória a Deus Eu tenho ali Esse gesto Estava aqui Que um dia ele assustou Com mim Pastor Estava pregando Eu tinha que cantar Não tinha jeito de seguir Glória a Deus Você falou Nosso gesto Eu também Glória a Deus Queridos Com bastante alegria Do coração Um momento importante Depois nós ouvimos A palavra de Deus Enchei do Espírito Santo A palavra do Senhor Salmo 104 27 Diz assim Olha Todos Todos Espero de ti Que dê-te com medo O tempo oportuno Dando-se Tu a desrecolhe Tu abre as mãos Eles farcam de bem Porém Sobre o rosto Eles logo perduram O sotiro Espírito Eles morrem E voltam para o povo Isso fala Que nós dependemos de Deus O tempo todo Portanto Nós devemos Ser grato a esse Deus Obedecer a esse Deus Bendize A minha alma ao Senhor E tudo que é em mim Bendiga o teu santo nome São muitas bênçãos Que Deus o deu Então nós devemos obedecer Então diz-me Oferta É um dos deveres Do membro da igreja Você que está visitando Não se está consagindo Mas você que é milter Você deve Para a glória do Senhor E para o seu bem Você participar nesse momento Entregando o seu dia E a sua oferta Se você não tem Não tem importância Mas você tem entrega De todo o coração Porque é bênção do Senhor Amém? Senhor nosso Deus E nosso Pai Nesse momento Nesta hora gloriosa De oração Nós ministramos A bênção A vida e a vitória Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Que com alegria No coração Entrega na tua casa Meu Deus E o Senhor Deus é poderoso Para abençoar A vida desse irmão Que nós ministramos Sobre a sua empresa Sobre o seu trabalho Meu Deus Nessa hora física Espiritual Emocional Financeira Moral Religiosa Em tudo Para que nós precisamos Prosperar Porque a promessa Do Senhor A tua palavra diz Serviu o Senhor E abençoará O pão e a nossa água E tirará do meio de vós Infernidades Nós cremos a tua palavra Por isso O Pai Na certeza do milagre Na certeza da bênção E da prosperidade Nós abençoamos o teu corpo E te adoramos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Se a rirada, o que será? Sou bem que não há uma conversa, não tem um dia Os velarei, na minha mãe escondarei Os jovens, quando a pedi, os filhos gerão Que a casa tenha sempre uma provisão Se levanta os seus pés, possuirão Sou bem que não há uma conversa Você me darei, transformarei A direita da esquerda, eu não entendi Para a terra da direita da esquerda Eu não me ouvir de ninguém Para a terra, eu não vou lindar Eu sou uma abençoada mulher Eu sou uma abençoada mulher Toda sorte e bênção O Senhor preparou para mim E todas as coisas Eu sou uma abençoada mulher Eu sou uma abençoada mulher Eu sou uma abençoada mulher Tudo que eu faço Eu sou uma abençoada mulher Aleluia Aleluia É uma responsabilidade nossa irmãos Pregarmos a palavra de Deus E convidar as pessoas Que os seus vizinhos Sejam salvos, libertos Se Jesus tiver que operar o milagre do azeite Operou na viúva lá Você vai poder contar com os seus vizinhos? Hein? Vai poder contar com os vizinhos irmãos? Se Deus pedir para você Pega vasilhas e vasilhas emprestadas para os seus vizinhos Será que você vai conseguir Que Deus realize o milagre da tua vida? Meu pai É difícil e vai, né? Tem muita gente aqui que eu tenho Vocês imaginam É igual Mahatma Gandhi Diz, né? O crente que eles pregam Esse eu quero Mas o crente que eles vivem Esse eu não quero O Jesus que eles pregam, né? O Jesus que eles pregam Esse eu quero Mas o Jesus que eles vivem Eu não quero Meu irmão Às vezes nós queremos ganhar o nosso vizinho Mas a nossa atitude em relação ao nosso vizinho Tem sido, né? Só Jesus Para dar graça Então Ame o seu vizinho Que a palavra de Deus fala assim Amai os vossos inimigos Irmãos Às vezes você está pensando assim Meu Deus Esse vizinho meu É tão chato, né? Esse vizinho meu Está com vontade de pisar no pé dele Tem aquela coisa toda Aí Deus está usando o seu vizinho Para te projetar Você imagina Ai meu Deus Você não aprendeu Deus está usando o seu vizinho E a palavra de Deus fala Amai os vossos inimigos Né? Porque você amando o seu inimigo Deus vai projetar Turmão Nós éramos inimigos de Deus Do Senhor Jesus Nós éramos inimigos de Deus E Deus nos amou de tal forma Forma Que Ele se doou por nós Ele se entregou por nós Você imagina? Entendeu? E como você pode dizer Que você ama a Deus Se você O seu próximo que está Você atende Tem misericórdia Me fala assim Se eu tenho misericórdia Jesus Amém? Então convida Então convida aí alguém Quartas-se Por você Ele pela vida profissional Amém? Domingo, nove horas, escola bíblico dominical Dez horas, culto pastoral Depois das dezoito horas, um grande clube de celebração a Deus Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, segunda vez? Alguém tem algum irmão ali? Está nos visitando Vamos cumprimentá-lo? Seja bem-vinda em nome de Jesus Glória a Deus, Deus abençoe Nossos irmãos que estão aqui Deus abençoe a todos, glória a Deus Aleluia Domingo que vem nós teremos aqui o nosso café da manhã Nosso café de comunhão Aquele café que você faz gostoso Traz para aqui, para a igreja Opa, se eu queria, se o pastor, levar uma coisa para a igreja Para a gente ver a comunhão Aquele cafezinho Faz aquele cafezinho Aquele pão de queijo, aquele bolo gostoso Aquele bolo, aquele docinho Aquele bisturidinho Nós sempre todas as últimas Último domingo Último domingo do mês Nós temos sempre aqui Nesse momento de confraternização De comunhão Às nove horas No nome de Jesus Glória a Deus E dez horas A gente tem o culto aqui Para a glória do Senhor Amém? Glória a Deus O congresso de entre elas Dia 29 de junho Das nove às dezessete Sábado Entrada franca O que choras Se pode sorrir Amém? E também O congresso de mil homens Dia 13 de junho O congresso de mil homens Também O congresso de mil homens Um homem valendo por mil Em nome de Jesus Glória a Deus Faça sua inscrição Cinquenta reais Procura depois Pode procurar Vamos ver O Marco O Cláudio O Cláudio está olhando isso Procura o Cláudio Faça sua inscrição Em nome de Jesus E dia 30 Trinta e um E dia primeiro Do nove Nós teremos aqui O nosso acampamento Da nossa igreja Amém? Cin reais por pessoa Você querendo ir Será um prazer Para nós Para todos nós O Anderson Vou pegar você aqui antes O Anderson Mas a damas Eles chegaram aqui Na igreja Irmãos Foi no jantar Dia dos namorados Aí eles vieram aqui Para o culto dos jovens E chegaram Na igreja Era dia dos namorados Vai estar fazendo a noite Dos namorados aqui E eles se enamoraram E cavaram Que esse cara Glória a Deus Está aí com a gente Que Deus abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Então É nesses encontros Deus nos abençoe Deus projeta A glória de Deus Se manifesta Aí vem Em nome de Jesus 2019 Ano de atitude Influenciando Evangelizando E transformando Vidas Para agora Vamos orar Muito obrigado Por essa reunião Muito obrigado Pela tua palavra Muito obrigado Pelos hinos cantados Pela instrução Que chegou Para as nossas vidas Nesta manhã Senhor Venha derramar Sobre os teus filhos Papai E que acima de tudo Nos esvazie No whatsapp Do facebook Papai Do instagram Nos esvazie Dos problemas Das lutas Das adversidades Papai E nos encha Do teu Espírito Santo Papai Cheios do teu Espírito Santo Nós vamos saber Lidar com o whatsapp Do facebook Nas palavras Que as vezes Damos as pessoas No facebook No whatsapp Nós teremos Respostas Santas Para glorificar E exaltar O teu nome Repreenda De nós Toda a concupiscência Da carne Toda a concupiscência Dos olhos Toda a soberba Da vida Papai Que nós possamos Viver nessa terra Para glorificar E exaltar O teu nome Leva-nos em paz Para os nossos lares Nós somos gratos A ti por tudo E oramos por tudo Pela cada vida Que aqui está Em nome de Jesus Em nome de Jesus Devantem suas mãos Que a graça de Deus O Pai Que o amor de Deus O Filho E que as doces Consolações Do Espírito Santo De Deus Repõe sobre todos Israel Sobre todo o povo De Deus Hoje sempre E todos Digam Amém 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 Amém